Quero parabéns a Vossa Excelência por esta iniciativa e Vossa Excelência sabe que eu sou talvez um dos mais desejosos que isso aconteça. No ano de 4 a 5 anos atrás, o presidente, quando era presidente da casa, o doutor Tanilo, ele fez aquele projeto para esplanar, mostrando os pormenores. E um projeto muito lindo e foi pago, eu creio que foi pago por esta casa o projeto. Hoje o terreno é aquele ali que fica lá no, depois do fórum, no Cabatã, onde vai ser construído também o centro administrativo. E junto o centro administrativo com o Câmara de Vereadores, com o fórum, é algo de uma envergadura muito grande e com certeza nós só tínhamos a ganhar. Agora existe um porém, um porém. Nós sabemos que o repasse da Câmara não está vindo completo. É um dever, é uma maneira nossa, eu creio que nós vereadores vamos apoiar o presidente para nós irmos falar com o prefeito para que ele repasse todo o que é direito para a Câmara. Porque se ele for construir, ele construindo, ele tem direito de ficar tirando até uma parte para ir cumprindo a despesa. Ou então, esse prédio será devolvido para a Prefeitura e a Prefeitura faz o que bem compete para cobrir as despesas. Então isso não vai ser um mérito, o prefeito vai construir o fórum, não. É porque a própria casa tem o seu dinheiro. Infelizmente, a presidente não pode construir, ela querendo hoje, ela tem que ir judicialmente ou melhor que o prefeito construa e faça os trânsitos legais. Mas eu tenho plena convicção, se isso acontecer, será um gol, como diz lá fora, um gol de prata para o poder legislativo e para a nossa calcária. Parabéns, senhor presidente, que dependendo do seu apoio, do seu servo aqui, estarei aqui sempre pertinho de vossa excelência, lhe apoiando em tudo. Muito obrigado, meu grande amigo, vereador Pastor Dalmácio.